Fala pessoal, belezinha? Bem-vindos a mais um episódio aqui das Batalhas de Ouro com as Armaduras Divinas. Dessa vez vamos aqui com o Saga. Saga não, Shaka, caramba! Autodepreciativo, como sempre. Talvez, mostre o ataque que destruiu os 5 sentidos do seu irmão. Não, não precisa tanto. Que mancado esse Shaka, hein? Imagine mesmo, seria legal ter uma parte assim, né? Mesmo o Cavaleiro de Ouro não é digno de me enfrentar. Armadura de Virgem, me dê seu poder! O Shun e os outros Cavaleiros virarem mesmo o Cavaleiro de Ouro, não só o Seiya, né? Eu errei! Eu errei o combo, cara! Errei sem querer o combo. Então, não com uma Saga Ômega, né? Eu digo uma outra Saga. Errei! Mas agora eu posso, pelo menos tentava desse tipo de coisa, né? Já que eu coloquei umas coisinhas lá pra aumentar o meu Cosmo mais. Ui! Ah, marguito! Eu penso que é quem? Não, 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 não. Não vem com essa de Corrente Nebulosa, não. Uma flecha? Ô, droga! Corrente Nebulosa! Tesouro do Céu! Bola aí! Puts, esse é o problema, cara. Eu esqueci que o... O Shun ataca de longe, então... Já sabem... Que não adianta nada os ataques do Shaka, né? Que é tudo curta distância. Beleza! Tank em S, pelo menos, pra... Dar uma ajuda pra nós aí. Vamos lá pra segunda batalha... Usando as tochas aqui. Armadura divina da Fênix. Veja esse brilho. Acha que pode escapar da palma da minha mão desta vez? Não espere que eu seja pego por seu tesouro do céu novamente. O mesmo ataque não funciona duas vezes em um cavaleiro. O que sinto são as asas flamejantes da Fênix ou uma brisa? Logo, você vai ver a diferença. Vou mandá-lo sozinho para além dos limites do paraíso. Vamos, surpreenda-me novamente, Icky. Verdade. Eu esqueci que essas armaduras de bronze são divinas já, então eles nem precisariam mais usar a armadura de ouro, né? Interessante. Esta será uma batalha digna dos deuses. Sinta o poder da minha armadura divina! Deu até vontade de ler o mangá de novo. O Icky já fez a cagada de vir aqui pra cima de mim. Deixe ele que venha. Se ele não venha, eu vou. Porque eu não quero demorar muito. Eu não quero demorar muito nas batalhas também, né? Ah, você parece que é Kim, cara. Por acima. Ele tenta vir pra cima, mas ele toma dano, né? Você já viu isso. Tomou perfecto ainda, velho. E eu não mexi na dificuldade, hein? Então nem venho com graça e falando que estava fácil. Você sabe o quanto eu penei nos primeiros episódios, né? Então, não preciso nem falar. Vamos tentar usar o ataque Big Bang do Shaka, né? Faz algum tempo desde que o enfrentei assim. Nós quase começamos uma guerra dos mil dias uma vez, não foi? Vamos encerrar aquele conflito finalmente? Eu já vi esquecido daquilo. Depois que o Shaka se tornou um espectro, você lutou contra ele pra me vingar, não foi? Um dos meus companheiros foi morto. Como cavaleiro e como pessoa, eu teria que fazer alguma coisa. Dedicado como sempre. Mostre-me essa dedicação outra vez. Essas batalhas no Sense. Sempre estou falando delas, né? Mas o que acontece? Eu vou ensinar pra você porque renasci neste mundo. Não espere derrotar o poder divino do leão tão facilmente assim. Agora, leão, pode ficar fraco. Não quero saber de você apelando que nem eu apelo. Só eu posso apelar. 14 golpes. Não, aí tampou que você caiu. Nossa, olha quanto de dano ele levou, cara. Vamos pra cima. Mentira que ele devia ter tomado esse dano. Não posso mais suportar isso. Não funciona contra mim. Ah, não. Não, não mate. Não mate. Eu preciso dar o golpe. Não funciona contra mim. Agora vai. Ah, garoto. Outro golpe apelando o Shaq, hein? Caramba. Caramba. Apelation, son. Apelation. De Deus. Sim. Já estou quase acostumado a esta armadura. Com meu cosmo e esta armadura divina, derrotaria até um deus. Então, como devo usar este poder mesmo? É isso aí. Agora vamos para a rodada extra aqui e enfrentar o Shaqa mesmo, né? Vamos ver se você pode mesmo me copiar. Bora. Vamos para cima. Não tenho o que temer. Foi bom. Foi bom. Vamos para cima com tudo nele. Não, ele não levou. Ai, 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 agora eu que estou mandando a tua. Não, não vou ficar levando a tua. Não, eu não vou ficar levando a tua. Não sei, né, mano. Você sou eu, eu sou você, mas mesmo assim. Você vai morrer, filho. Nossa, eu não acredito que eu levei dele, velho. Tato. Olfato. Paladar. Visão. Aldição. Roda Kármica. Caia no ciclo da transmigração. Mardito. Levanta, Shaqqa. Matar ele. Caramba. Ah, eu fiquei bravo. Agora eu fiquei bravo. Vai tomar também, velho. Eu vou eliminar seus inimigos títulos. Minha vingança. Tato. Olfato. Paladar. Visão. Aldição. Roda Kármica. Caia no ciclo da transmigração. Ninguém acerta ataque do Big Bang em mim e fica imune. Ou puni, na verdade. Hum. Como eu esperava, nada pode me derrotar. Um conflito com o destino. Pode ser um aqui bem, não tem importância. Nice. É isso aí, galera. Ficamos por aqui, então. Até o próximo episódio de Cavaleiros do Zodíaco. Valeu. Falou, então. Fui. E aí Tchau. Obrigado.